Olá pessoal, minha turminha linda, a paz do Senhor Jesus e a boa noite para todos. Tudo bem com vocês? Comigo aqui em casa, graças a Deus, eu estou muito feliz. Aqui tem quatro netinhas minhas. Essa loirinha aqui que vocês estão vendo é a Gi. Ela é a netinha adotada, é enteada do meu filho. A Lia Nicole, a Sofia, minha neta mais velha, que vocês ainda não conheciam. E a Maria Eduarda, que vocês já conhecem. E também, olha para vocês verem a Valentina, aquela de Mariana. A Thalita tapando ela ali. Gente, hoje é a noite da pizza aqui em casa. Olha só, então eu estou aqui mostrando as minhas netinhas. Ei, galerinha, dá um oi aí. Oi. Ei, Titina, oi. Dá um oi aí, amor do vovó. Eita, coisa boa, que boniteza. Olha só, gente, isso é benção. Vocês querem mais benção do que isso? Glória a Deus. Olha só, gente, a noite da pizza, gente. Olha que benção. Ali está, ó. Dá um oi aí, gente, para o pessoal aí. Olha lá, meu genro de boné, né? O Uder, igual vocês já conhecem. Ali, a minha nora, né? A que está grávida do Brian Júnior. Olha, que orgulho. A Thalita, a minha primogênita, né, filho? Ali o Maicon, com a namorada dele, a Gabriela. Então, é isso aí, pessoal. O que eu posso mais querer, né? De tão bom, né? Com a minha família aqui reunida. Está faltando só mesmo a minha netinha, número qual, Nicole? Que é a Lula? É a número 5, isso. Então, gente... Deixa o like, se inscreve no canal e deixe o sininho. Isso aí. E você, fala aí também. Não? Então, manda um beijo aí para os inscritos da vovó. Eita, Tintina. Manda beijo de novo aí, ó. Lá vai o beijo lá para o YouTube. Tá bom. Está todo mundo querendo comer. É isso aí, gente. É benção. Olha aqui, meus amores. Eu quero mostrar para vocês a minha compra dessa semana também. Eu estava louca querendo um conjuntinho de panela. Jogo, né? Que a gente fala. Um joguinho de panela vermelhinho. Olha que amor. Eu estou, assim, encantada. Essa é a maior, né? Depois vem essa. Essa. E essa. E essa aqui que eu encantei mais. Que ela é fundinha. Olha como que ela é fundinha. Para fazer feijão, fazer alguma coisinha de caldo. Para por cima de suco. E eu já tinha, né? Essa chaleirinha aqui. Eu já tinha. É um vermelho de outro tom. Eu amo ela. Já tinha também. Essa daqui, ó. Que é aquela que é 3 em 1. Essa daqui, ó. Ela é cuscuzeira. Ela cozinha legumes a vapor. Né? Aqui, ó. Olha lá. Põe a água até lá. Aquela marquinha lá. Cozinha os legumes. Ou faz o cuscuz, né? Aí, quando for fazer o pudim, tira essa daqui. E vem com essa daqui, ó. Que é o pudim, né? E a tampinha. Ela é a 3 em 1. Maravilhoso, né? E também tem a cuscuzeirazinha. Aqui também. No vermelho de tom diferente. E eu tô, assim, encantada. Apaixonada. Gente, tudo que eu peço. Que a minha filha pede pra mim da choupinha. Assim. É maravilhoso. Então, eu tô muito feliz. Vou querer minha cozinha toda vermelha. Eu amo vermelho e rosa. Aí, vocês comentem aí se vocês gostaram. Então, meus amores. Eu vou finalizar com vocês aqui, como sempre. Com a mensagem da Bíblia. Hoje eu quero compartilhar em Lucas, no capítulo 14. A partir do verso 7, com o título assim. Humildade e hospitalidade. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então, fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar. Pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você assim. Dê este lugar para este aqui. Dê este lugar para este aqui. Aí, você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você. Meu amigo, venha sentar-se aqui em um lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Dando sequência aqui no versículo do capítulo 14 de Lucas, já lá no 15, com a parábola da grande festa. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus, um dos discípulos, né? Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então, Jesus lhe disse. Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados. Venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado. Comprei o sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse. Comprei cinco juntas de boi e preciso ver se trabalham hoje. Peço que me desculpe. E o outro disse. Acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse. Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade. E tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse. Patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu. Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem. Afim de que a minha casa fique bem cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará do meu jantar. Aleluia. Glória a Deus. Gente, que maravilha, gente. Que maravilha de mensagem. É Deus, é tremendo, né? Ele está sempre nos alertando, sempre nos alertando. Logo aqui no comecinho, com o título Humildade e Hospitalidade, Jesus pede pra gente, assim, aquele que querer ser grande aqui vai ser pequeno lá nos céus. Então que a gente se faça o menor aqui com humildade, mansidão. Humildade, gente, é tudo. Assim, com temor a Deus que pede pra quando a gente for convidado para uma festa, que não é pra gente sentar no melhor lugar. Que é pra esperar o dono da festa falar, né? Ô amigo, sente-se aqui. Porque se já for logo escolhendo os lugares melhores, é o que a palavra de Deus disse. O dono da festa virá e vai falar, ô meu amigo, por favor, sente-o lá atrás, porque aqui já estava reservado para outro amigo meu. E você ficará envergonhado. Então, a gente tem que pedir a Deus sabedoria nos mínimos detalhes da palavra dEle. Pedir o entendimento. E não só pedir que a gente possa estar seguindo, assim como a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina tudo. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Quando Ele inspirou os profetas para ir escrevendo tudo isso aqui para nos ensinar, nos alertar. É maravilhoso, né? É lindo. E logo em seguida aqui, no mesmo capítulo, nos fala assim da parábola da grande festa. Assim, o mesmo, assim, segue no mesmo capítulo. Mas já aqui já fala dessa forma também, né? Que o rei fez uma grande festa e mandou chamar todo mundo. Esse rei é Jesus e esse todo mundo somos nós. Então, o rei fez aquela festança. Chegou o grande dia e já estava tudo preparado. Vai, chamou o empregado. Vai falar com o povo, com os convidados. Já está na hora aqui. É para virem, como vocês viram aqui. Quando o primeiro, que o empregado do rei foi chamar. Venham, que tudo está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. Nós, quando alguém nos fala de Jesus, que vai levar a mensagem de Jesus, cada um tem sempre uma desculpa. Então, esse povo somos nós, gente. Não esquece, não. É Jesus, assim, nos convidando para poder seguir Ele. Já foi pago o preço. Não foi com prata nem ouro. Foi pelo sangue precioso de Jesus. Bota por bota ali na cruz do Calvário. Pregado ali, sentindo tudo enquanto é dor. Que nós não sabemos nem imaginar, nem podemos. Já foi pago. Olha que maravilha. O nosso preço foi o sangue precioso de Jesus. Só basta nós seguir Ele. Largar tudo e pôr Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Dando sequência. O primeiro diz, né? Comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Não posso ir. Aí o outro. Comprei cinco juntas de boi. Preciso ver se trabalha bem. Peço que me desculpe. Não posso ir. E outros. Acabei de casar e por isso não posso ir. Tenho uma festa, uma grande festa me esperando. Enfim, é aquela desculpa que, infelizmente, a maioria fala na hora que você vai levar a mensagem. Na hora que o Espírito Santo te pede para levar. Você vai todo empolgado. E muitas das vezes a gente toma aquela ducha fria. Imagina Deus a tristeza dele. Que ele sente, não é verdade? Então, toda essa mensagem maravilhosa aqui de Lucas, no capítulo 14, ela se resume também, para terminar, lá no verso... Deixa eu pegar. Então, dando sequência aqui que eu tinha anotado para não esquecer. Toda essa mensagem de Lucas 14, ela se resume lá em Mateus, no capítulo 20 e 16, que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Não é verdade? O que ele quer dizer? Você tem tempo, né? Você tem tempo. Como lá também, no outro vídeo meu, que eu preguei sobre a visita de Jesus na casa de Marta e Maria. Quando Marta, preocupada com tantos afazeres, ela estava trabalhando, trabalhando. Maria, a irmã dela, não. Quando Jesus entrou na casa dela, Maria já largou tudo e correu. E ficou aos pés de Jesus, adorando e ouvindo Jesus. Então, que essas palavras, que essas mensagens possam falar com você da forma que falam comigo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu tenho prazer na palavra do Senhor. Amo compartilhar. Amo levar o índio do Senhor. Semeando a palavra do Senhor aí com vocês. Então, não espere para você ser aqueles últimos. Assim, seja o primeiro. E o tempo é hoje. Você larga tudo. Por Jesus. Você sabe da forma que esse larga tudo. Você pode fazer todas as suas coisas. Mas prioriza o tempo com Jesus. Porque senão será muito tarde quando você achar que o tempo é esse e já ter passado o seu tempo. Assim como foi no tempo de Noé. Ninguém acreditou que ia haver aquele dilúvio. Noé foi com a família dele. Noé foi com a família dele. E fechou a arca, ou barca, como depende de várias tradições aí. Fechou a barca e quem bateu, 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 bateu. E vão e morreu. Assim é você que está esperando ainda. Ainda não fez a sua escolha para poder ser um seguidor de Jesus. Estar servindo ele. Assim, um servo obediente, temente. E ter alegria. E ser privilegiado por ser escolhido do Senhor que nós somos. E ele não quer que nenhuma alma se perca. O seu tempo é hoje. Prioriza o tempo com Jesus todos os dias. Pois ele sem nós, ele continua sendo Deus. E nós sem ele não somos nada. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu finalizo desejando a todos um bom dia. Para mim, eu estou terminando esse vídeo aqui da família minha que eu reuni. Nesse domingo, agora de dia... Que dia que é hoje? Gente, me deu uma confusão aqui agora para lembrar que dia que é hoje. Jesus, que fala assim. Não sei se é dia 17. 17 ou 16, né? Que foi ontem domingo. Eu finalizo desejando um bom dia para vocês. E até o próximo vídeo que assim Deus permitir. E com certeza que ele permitirá. A paz do Senhor para todos e tchau!